Eu sou o Marcelo Carvalho e esse é mais um vídeo sobre as perguntas que vocês fazem no YouTube, Reddit e X.com e a pergunta de hoje é, você tem algum vídeo sobre análise de correspondência simples? Essa pergunta surgiu no vídeo sobre análise de correspondência múltipla e tem uma pergunta que é bem parecida, que é por que a diferença entre a base R e o GT Summary no teste do Q²? Será que pode ser a correlação de Yates? Pode ser sim, e eu vou mostrar como obter o mesmo resultado utilizando os dois pacotes. Só para a gente colocar todo mundo no mesmo barco, o teste do Q² ou K-Square Test é um método para testar a hipótese de distribuição de dados categóricos, nominais ou ordinais. Então, imagina, vou colocar um exemplo, imagina a situação que eu faço uma pesquisa e eu quero saber será que a faixa etária influencia na preferência por filmes? Será que uma criança, um jovem, um adulto e idoso, ele tem a mesma preferência por filmes ou é diferente? Então, eu tenho duas variáveis categóricas aí, a primeira delas é a faixa etária, criança, adulto, jovem e idoso e eu tenho filmes, que é o drama, comédia, animação. Então, quando eu tenho essas situações de duas variáveis categóricas, é bastante comum o uso de tabela de contingência e também análise, o teste do Q², ok? Então, vamos lá. Eu vou utilizar os três pacotes Tide, Vergite e Summary e Janitor. O conjunto de dados vai ser o MT Cards para facilitar. E aqui eu fiz três perguntas, como eu não tenho acesso ao dado que foi questionado, eu vou utilizar três perguntas aqui para criar uma situação do que deve ser evitado e como aproveitar os melhores recursos das ferramentas disponíveis, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, será que a quantidade de cilindros influencia se ele é um motor V ou não? Será que quanto mais cilindros, maior a probabilidade dele ser um motor V? Talvez pelo comprimento, né? Será a segunda pergunta, será que a quantidade de carburadores depende da quantidade de cilindros? Quanto mais cilindros, mais carburadores. Carburadores, para quem não conhece, o bico de injeção é o substituto do carburador. Era uma peça que, ao invés de injetar, ela aspirava o combustível para dentro do motor, ok? Então, será que o número desses carinhas aí é influenciado pela quantidade de cilindros? Essa é a segunda pergunta. A terceira é, será que o motor V, né? Ele influencia se o carro é automático ou não? Então, essas três perguntas aqui, eu acho que vão ser suficientes para a gente analisar esse caso, ok? Então, vamos lá. A quantidade de cilindros influencia se o motor V ou não? Então, eu vou pegar MT Cars e vou selecionar cilindro e V. A gente vai ter aqui um, vamos pegar, reduzir um pouco. Então, cilindros, seis cilindros, quatro e oito cilindros. E a gente vai ter o V, zero é V e S é straight ou em linha. Vamos pegar aqui, MT Cars. Quando a gente analisa aqui o conjunto MT Cars, a gente vai ter aqui uma escrita aqui em cima. A data frame with 32 observations and 11 numeric variables. 11 numeric variables. Embora que a gente vai ter 11 variáveis numéricas aqui, alguma dessas variáveis numéricas, esses números, eles apenas representam uma classe, uma característica do veículo. Então, por exemplo, se a gente pega aqui, o zero, ele vai estar representando que ele é V-shaped, o motor é em V. E o 1 é straight, em linha. O mesmo vale para transmissão. O zero é automático e o 1 é manual. Então, embora ele esteja no formato numérico para facilitar a compreensão, a entendimento pelo computador, ele tem um significado diferente. Ele é uma variável categórica. Em alguns outros casos aqui, por exemplo, o número de carburadores, o número de cilindros, por exemplo, ele está em números 4, 6 e 8, mas é uma variável discreta. Então, esse entendimento é importante até para a escolha do método da análise. Então, vamos lá. Eu vou fazer x² test. Eu vou fazer pelo método tradicional no R. Então, vamos pegar o cilindro, mtcars, vs. Ele deu ali o resultado do teste de Q². Só que ele deu um warning ali embaixo. A aproximação do Q² pode estar incorreta. Agora, vamos fazer a mesma coisa aqui. Carburadores. x, test, mtcars. Quantidade de carburadores. Então, carburadores. E a outra é cilindros. Então, mtcars. Cilindros. Também, o Q² que deu alto, 24. P value deu baixo, mostrando a significância. Só que ele deu uma aproximação do que o quadrado pode estar incorreta. Agora, vamos fazer para o próximo. Aqui é v, s, mtcars, am. Aqui ele não deu warning. Inclusive, ele fez com a correção de 8s aqui, que é o que a gente vai comentar aqui. Então, aqui a gente vai ter um teste baixo. O Q² que é bem baixo. E o P value aqui é bem alto. Ele é... Aparentemente, não é significativo. Ok? Então, vamos lá. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos entender o que ele fez aqui. Então, a gente vai utilizar... Vou pegar uma mtcars. Vamos pegar um... Vou fazer uma tabela de contingência aqui. Então, vou pegar um cilindro e também um viés. Então, a gente vai ter uma tabela aqui de contingência. Então, aqui é o cilindro, 4, 6 e 8. E aqui a gente vai ter o em V e não. Em linha. Em V aqui e em linha aqui. Só que note o seguinte. Que aqui a gente vai ter números muito pequenos. A amostra já é pequena. 32 observações apenas. Mas a frequência aqui dentro de cada um dessas células aqui é muito baixa. Então, aí a gente já cai em um problema, né? Que ele é não atender o requisito para a aplicação do teste do Q². Porque você tem... Aqui a gente vai ter célula com valor abaixo de 5. E o teste do Q² exige que pelo menos 20% ou mais das células tenham valor acima de 5. Então, o pesquisador precisa estar ciente do uso apropriado tanto do método quanto da saída que deve ser utilizado. Nesse caso aqui a gente poderia estar usando o teste de Fischer, ok? Mas eu quis mostrar aqui só para... Então, vamos pegar aqui. Vamos fazer o seguinte. Pegar aqui. X, teste. Então, ele vai dar novamente o mesmo problema. Ele permite você fazer, mas já alerta que ele pode dar errado. Se eu pegar aqui e fazer para o restante, é a mesma coisa. Vamos pegar aqui. Eu vou mostrar aqui a carb. E aqui cylinder. Pegar o cilindro. Pegar o cilindro. Fazer primeiro a tabela de contingência. Então, o carburador... Olha só. 0, 0, 1. Número muito abaixo de 5. Então, CESC, teste. Também dei o alerta. Agora, se eu pegar aqui... Vies. E pegar aqui. E é? Ele vai fazer normalmente. Por quê? Porque quando eu pego aqui a tabela de contingência, eu vejo que tem números acima de 6. A amostra é muito pequena ainda, mas já tem aí a frequência acima de 6, acima de 5. Então, tá. Beleza. Com isso, com isso, em mouse, a gente já sabe ali o que a gente deve evitar. Ok? Então, fazer um teste do Q² com situações que talvez não seria mais adequado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte. Vamos colocar que esse cara aqui, ele deu o P-Values de 0,55. E aqui ele deu um Q² muito baixo. Mostrando que não é significativo. Ou seja, o fato dele ser um motor V não significa que ele tenha influência sobre se ele ser automático ou não. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a emptyCars e vamos plotar aqui o problema VS e AM do GT Summary que ele citou. Então, eu vou pegar a table Summary e vou by VS e eu vou colocar um add P para apresentar o valor de P ali em cima. Então, a gente vai ter o valor de P aqui de 0,3, Pearson K-Square Test. Só que vai estar diferente do 55 aqui. Eu acredito que isso que ele tenha observado. Então, realmente dá diferença. E por quê? Porque por padrão, o GT Summary, ele não deixa a correção de 8 como true. Porque ele tenta coletar os dados ao invés de dar esses warnings aqui. Ele pega os dados que você inseriu na entrada e ele tenta direcionar para o melhor teste possível que a gente vai mostrar depois. Mas eu vou mostrar aqui como, nesse caso aqui, como eu insiro a correção de 8 aqui. Então, eu vou pegar everything e aqui eu vou colocar K-Square Test. E aqui eu vou, eu tenho que inserir aqui dentro o teste, args, aqui, all tests, K-Square Test. E aqui eu vou colocar uma lista. Essa lista, ela é a lista de argumentos que eu vou colocar. Então, eu vou colocar como é o argumento correct. Agora sim. Ele fez o Pearson K-Square Test e colocou o P-Value igual ao que a gente tem aqui. E os resultados são iguais. Aqui, ali, obviamente, ele arredondou. Mas vamos pegar isso aqui e vamos colocar o nome dele de Model-Chesk. Ok. Então, vamos colocar esse nome aqui. Então, vou pegar Model-Chesk Body Result. Então, quando eu pego aqui o valor, ele vai me trazer o mesmo valor, o mesmo valor do K-Square e também do P-Value. Ok. Obviamente que ele arredondou. Mas é idêntico. Bom, beleza. Então, aqui a gente vai ter... Beisar não. Aqui a gente vai ter o... Beisar aqui, ó. Então, a gente vai ter as formas. Base R. Aqui a gente vai ter via... Janitor. E aqui a gente vai ter o... GTSummary. With Yates Correction. Ok. Então, com a correção de Yates. Perfeito. Aqui a gente vai ter o resultado. Resultado. Beleza. Ok. Agora, vamos voltar aqui para cima e vamos... Surgiu outra pergunta, né? E como que... Se esse aqui não é um método mais adequado, qual seria, né? Então, eu vou juntar aqui na mesma linha. Eu vou colocar aqui. Não usaria este. Usaria este. Então, beleza. Agora, aqui a gente vai fazer um... Empty Cars. Select... Quais são ali? Cylinder e VS. Table Summary by VS. E addP. Então, quando eu faço isso aqui, ele já reconhece a quantidade, a frequência. O tipo da variável já sinaliza aqui, ó. Fisher-Exact-Test. Então, nesse caso aqui, eu já percebo que, embora a amostra seja pequena, né? Eu percebo que o P-Value é altamente significativo, né? E aqui também, né? De bater o olho aqui, a gente já vê que o motor V, por exemplo, ele tem a maior parte aqui, ó. 78% é oito cilindros. Enquanto que os motores em linha, ele tem aqui 71% de quatro cilindros. 29 com seis cilindros. Ok? Então, esse aqui é um método que eu uso aí. É a mesma coisa nesse aqui também, né? Vamos pegar aqui. Não usaria... Não usaria este. Usaria este. Empty Cars. É, vamos poupar tempo, né? Car... Sela. Para o cilindro. Então, aqui é a mesma coisa. Então, eu tenho quatro, seis e oito cilindros. E aqui eu vou ter o número de carburadores. Então, percebo que nos motores de quatro cilindros, a quantidade de carburador aqui, ó, é um, dois. A maior parte está aqui. Já os carros de oito cilindros, ele já tem um volume maior aqui, uma quantidade maior de carburadores aqui, ó. Tem até um aqui com... Esse aqui deve ser super potente, né? Porque, olha, tem oito carburadores, oito cilindros e oito carburadores. Um carburador para o cilindro. E ele direcionou para o Fisher-Exact-Test por causa da frequência que está abaixo dos critérios aí para o teste do Q², ok? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar aqui para o nosso problema. E aí, eu vou pegar o seguinte, ó. Já fizemos aqui. Agora, como que eu... Aqui é... Como eu usaria? Usaria esse, ok? Como publicação. Aqui, resultado. Eu publicaria isso, esse. Usando o quarto. Que você consegue colocar isso aqui usando glue ou outro tipo de função. Colocar o resultado numérico lá dentro. Você não precisa escrever. Isso a gente já viu já em vídeos anteriores. E eu validaria. Vale... Validação. Validaria sim. Então, vou pegar um... EmptyCars. Pegar o tabio VSAM. Vamos usar outro pacote. Outro pacote. GigiPulBR. Vamos fazer um GigiBallonPlot. Vamos fazer um fio aqui. Light. Opa. Light. Blue. Ok. Então, eu já vou ver aqui. Aqui, ele vai estar... Ele vai estar... Aqui é automático manual. Então, automático aqui. Manual aqui. E aqui em cima, ele está um, dois aqui. Porque na tabela de contingência aqui, tem o label. Mas, ele vai estar aqui em cima, ele vai estar o V. Aqui embaixo, ele vai estar o straight. Então, esse aqui é V. Esse aqui é o in linha. Então, em motor em V, ele tem... Ele é automático. Ele tem mais carros automáticos. Mas, não é muito maior do que o restante observado aqui. Então, ele não tem tanta diferença. Quer ver? Vamos pegar... Para ficar mais claro ainda. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o mesmo cálculo aqui para carburador. Então, vamos pegar Green para diferenciar. Aqui, a gente já vê que tem bastante diferença. Então, aqui a gente tem o V e aqui a gente tem o in linha. Então, os motores em linha, a gente vê que tem uma quantidade menor de carburador aqui. Enquanto aqui, a gente vê que os motores em V têm uma quantidade maior de carburador. Ok? Então, isso aqui é só para visualizar mesmo, né? E aqui, eu poderia... Tabela de contingência. Comunicaria assim. Acho que assim fica melhor. Então, eu vou pegar Empty Cars. E eu vou usar aqui o Tabel. Vs.am. E vou Adorn Toros. Ok. Onde? Na row, na linha. E na coluna. Então, ele vai sair aqui. Eu vou fazendo aqui e mostrando como vai saindo ali. Então, eu posso estar colocando aqui, por exemplo, um name. Como é que eu vou colocar? Total Cases. Só para mudar mesmo ali. Só para mostrar como sai, tá? Então, eu posso estar colocando um título ali. Aqui, eu vou colocar Adorn Percentage Formatting. E aqui, eu vou colocar Rounding. O Rounding, eu vou colocar Half Up. Ou seja, do meio para cima, Digit Zero. Então, o que acontece? Ele vai arredondar para cima. Metade para cima. Half, metade para cima. E aqui, eu vou colocar Adorn Title Combined. Combinado. Então, ele vai sair o Vs.am aqui. Combinado. Igual, eu usava uma ferramenta, o Sphinx, para trabalhar com dados categóricos. E é muito bom na formação de tabelas. E eu vou tentar fazer o simular aqui, né? Então, Adorn. A gente vai colocar a quantidade. Então, aqui dentro vai ter as quantidades. E agora, eu posso finalizar aqui usando Knitter Cable. Vou colocar aqui Caption. Minha tabela de contingência. Então, ele vai sair dessa forma aqui. Aparentemente, aqui não está muito formatada. Mas, quando você coloca isso aqui dentro do documento quarto, por exemplo. Ou um documento Markdown. Ele já vai sair no formato de tabela pronta para publicação. Ok? E qual que seria o resultado, né? A interpretação desses resultados. O resultado mostra que o valor do QSquare é muito baixo. E o valor do P é superior ao alfa, que se eu determinei de 0 ou de 5%, por exemplo. Ele é muito superior a isso. Ele está dando quase 56% aqui. Então, eu não posso rejeitar a hipótese nula, que é de igualdade. E eu concluo que, nesse caso, então, as variáveis V e automático manual, elas não têm uma relação significativa. Ou seja, elas são independentes. Então, em palavras simples, eu poderia dizer que o fato de o veículo ter o motor em V não influencia no resultado de ele ser automático ou manual. Então, acho que é isso que eu queria falar. Espero ter respondido a pergunta. E que tenha ficado simples. Não sei se ficou muito, mas espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.